Olá, primeiramente eu agradeço a Bergo pela oportunidade de apresentar no evento deste ano o trabalho intitulado por Aspectos Psicossociais de Professores em Cursos Superiores de Instituições Públicas do Brasil Comparação entre Homens e Mulheres Eu me chamo Marisabel Triquet, sou doutoranda do Laboratório de Fisioterapia Preventiva e Ergonomia da UFSCar e juntamente com as demais coautores do Departamento de Fisioterapia desenvolvemos este trabalho para a área temática de ergonomia, qualidade de vida e sociedade Os Aspectos Psicossociais, eles referem-se à experiência e situações psicológicas que ocorrem no trabalho e podem ter efeito no bem-estar e na saúde sendo que a profissão docente, ela é associada a uma maior vulnerabilidade ao estresse mental Assim, avaliar os Aspectos Psicossociais e propor intervenções podem contribuir para diminuir o afastamento do trabalho A docência, ela é uma profissão que exige uma alta demanda emocional podendo impactar homens e mulheres de maneira distinta Assim, o objetivo deste trabalho é correlacionar sexo e aspectos psicossociais nos docentes Nossa hipótese é que o sexo feminino apresente maior risco psicossocial Os dados deste trabalho correspondem à linha de base da Corte Respira, aprovada pelo CEP da UFSCar Os dados foram coletados de maio a dezembro de 2022 por um formulário eletrônico Os professores foram convidados via e-mail, por anúncios em rádio, sites da mídia e redes sociais Como critérios de elegibilidade foram incluídos os docentes que atuam em cursos superiores e instituições do ensino público brasileiro e excluídos os docentes sem dedicação exclusiva de 40 horas semanais Os aspectos psicossociais foram avaliados pelo COPSOC 2BR pelas suas seguintes dimensões demandas quantitativas, demandas emocionais, conflitos de família e trabalho, burnout e estresse Os dados foram analisados de forma descritiva e os grupos foram comparados por meio do teste de associação Q² para as variáveis qualitativas e pelo teste Main-Witney para as variáveis quantitativas O nível de significância adotado foi de 5% O teste com relação FII foi aplicado com as variáveis dicotômicas sexo e risco psicossocial Sendo este dicotomizado em seguro, como grupo sem risco, o GSR E atenção ou risco psicossocial no grupo com risco, ou seja, o GR Para a interpretação do coeficiente de correlação utilizou-se forte, moderado ou fraco Participaram do estudo 954 docentes, sendo 51,6% homens Para os homens a média de idade foi de 50 anos e para as mulheres foi de 49 anos A maioria em ambos os grupos estava casado ou com união estável com filhos Trabalhando há mais de 15 anos na instituição de ensino Estado civil, filhos e atuação em programas de pós-graduação apresentou diferença entre os grupos Sendo que a maioria atua em programas de pós-graduação Também residem na região sudeste e possuem doutorado Sobre os aspectos psicossociais, os docentes do sexo feminino apresentaram maior proporção na categoria de risco para as cinco dimensões avaliadas Ainda nessa tabela, são apresentadas correlações entre o sexo dos docentes e o risco psicossocial Apesar de fracas, encontramos correlações significantes com todas as dimensões avaliadas Em nosso estudo, 86,8% das participantes apresentaram risco em relação aos sintomas de burnout 86,1% ao estresse, 80,5% às demandas emocionais 64,1% em relação ao conflito família e trabalho E 42,7% em relação às demandas quantitativas A organização do tempo de trabalho dos docentes do ensino superior demonstra um excesso de demandas Ultrapassando os horários formais de trabalho, sendo vivenciado em maior desvantagem pelas professoras Levando adoecimentos físicos e psíquicos com consequências negativas da saúde e atividades laborais Como é o caso da síndrome de burnout Outro estudo edificou maior vulnerabilidade e esgotamento sobrecarga cognitiva de mulheres docentes Com sentimento de culpa e desgaste emocional quando ocorre a associação entre a maternidade e a docência Tornando desafiador conciliar com as tarefas de casa e do papel materno Além disso, os desafios viciados na pandemia podem ter agravado ainda mais essa situação Concluímos que houve correlação significante entre os riscos psicossociais e o sexo dos professores Com maior risco no sexo feminino A divisão desigual das tarefas domiciliares, a dupla jornada de trabalho Expectativas sociais relacionadas à maternidade e outras questões de gênero Podem contribuir para a maior vulnerabilidade das professoras Nossos achados contribuem com o cenário de investigações sobre o trabalho dos docentes E sugerem a necessidade de políticas efetivas para a saúde mental Especialmente do sexo feminino, promovendo a igualdade de gênero Essas foram as referências utilizadas no trabalho Eu agradeço a todos pela atenção em especial da agência de fomento, CAPES e CNPq E por fim, me coloco à disposição via e-mail para eventuais dúvidas Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!